Não aceitaremos uma ruptura do regime democrático no Brasil. As incontáveis manifestações de apoio à legalidade, tanto no Brasil quanto no exterior, serviram a reequilibrar o jogo e demonstrar de forma cabal e definitiva que qualquer um que queira suceder à presidenta Dilma por meio de um golpe não terá legitimidade e paz social para governar. Não há saída política fora do que prega a Constituição Federal, ainda que queiram perverter um instrumento constitucional como o impeachment para que ele se adapte aos interesses pessoais e aos caprichos de alguns. Felizmente, os recentes desdobramentos de determinados fatos mostram que essa quartelada civil tem perdido força e agora vem até sendo substituída por outras propostas, como a de novas eleições presidenciais em outubro desse ano. Eu creio a cada dia cresce nas cidadãs e nos cidadãos brasileiros o sentimento de que esse é um processo absolutamente infundado, comandado por um réu que quer abrir caminho para um governo ilegítimo, aplicando um castigo sem crime a uma mulher honesta como a presidenta Dilma. Quem já foi preso e torturado na ditadura militar como ela, sabe o que é ser punido sem culpa, sabe o que é ser injustiçado e se nem lá, sob as mais cruéis ações do Estado, contra a sua integridade física e psicológica, contra a sua inocência, aplaudidas por muitos setores que hoje aplaudem o impeachment, ela sucumbiu, não é agora que ela sucumbirá. Vamos buscar soluções legítimas e legais para superar a crise. Fora disso, não haverá segurança jurídica, política e social necessária para serenar os ânimos, fazermos esse enfrentamento e devolvermos o Brasil pacificamente aos seus trilhos.